Música Precisamos deixar Deus agir. Eu me submeti a uma cirurgia cardíaca e... Cerraram meu peito, etc e tal, e uma amiga médica entrou e filmou tudo, e eu vi o meu coração batendo. Mostrei pra minha família, alguns amigos, e falei, olha, você me conhece por dentro e por fora. E foi legal ver aquele coração batendo, aquele coração vermelhão, um coração de carne. Deus alertou que o nosso coração era um coração de pedra, e que Ele nos daria a possibilidade de fazer um transplante de coração, que é tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração mais flexível, mais maleável. Ezequiel 36, 26 diz, Eu lhes darei um coração novo, e porém vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. E aí, meu amigo, como é que está o seu coração? Seu coração, um coração duro, um coração de pedra, ou um coração de carne? Você tem deixado Deus dirigir, guiar a sua vida, orientar as suas ações? Ou é você, através da sua dureza, que tem determinado o que deve acontecer? Posso dar uma sugestão? Deixe o Senhor fazer um transplante hoje, tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. E aí, meu amigo, como é que está o seu coração de pedra,